Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais aventura de Ark. Dessa vez galera, eu quero mostrar uma coisa exclusivamente pra vocês. Cara, com a ajuda, claro, do meu amigo Silva, até engasguei aqui. Vou falar o nome dele. Galera, olha o meu presente. Olha o que que eu ganhei. Na verdade, ele me ajudou 90%, porque se não fosse ele, eu não conseguiria pegar esse Pterodátil. Então, Silva, muito obrigado aí pela sua ajuda, pelo Pterodátil, cara. Pode falar no T-Speak normal. E aí galera? Cara, pra quem não sabe, o Silva, ele falou, pô, vou pegar o Pterodátil pra você, porque ele tem a cela pro Pterodátil. Eu não sei fazer. Ele tem um arco com tranquilizante, ele foi e jogou a flecha com tranquilizante, quer dizer, no Pterodátil. Domou, até o vídeo que eu vou botar anterior a esse, tem uma parte mostrando isso. Não mostrou, domando. Demorou duas horas e o Pterodátil cagou aqui. Em homenagem, deixa eu pegar o cocô dele, cara. Eu gosto de guardar o cocô de recordação dos dinossauros. É uma memória, é memória, cara. É que nem a gente de criança, quando cai. Tá ligado? O cocô do dinossauro, é a mesma coisa. O cocô do Pterodátil. É pequenininho, uma bolinha. Parece o meu. Oh, o meu parasauro, quer dizer. E aí, a gente pegou o Pterodátil. Demorou... Deixa eu ver, demorou duas horas e agora é tão esperada hora, cara. Pterodátil, apertar claim. O que eu faço? É isso? Já é meu já? É, agora é seu. Vou já após o seguinte. Meu Deus, Jesus do céu, cara. Demorou quase duas horas e tanta. Olha, galera. Caralho. Olha, eu tô voando. Puta que pariu. Puta que pariu. Eu tô voando. Meu Deus. E como é que... Olha, cara. Olha isso. Que lindo. Que lindo. Caramba, cara. Assim que eu entrei no jogo, eu falei, cara, eu quero ter um porra do Pterodátil. Pra voar, pegar os caras e... Infelizmente... Opa, cara, bateu em mim. Infelizmente, o dia tá meio dublado. Então, não dá pra ver tanta coisa, mas... Dá pra ver que a gente tá voando. Olha o Silva aqui. Falando aqui no jogo pra ver como é que fica a distância da voz. Fala alguma coisa no jogo aí, Silva. Dá pra ver. Bota a bola aqui? Beleza. Não, só pra ver como é que fica a voz no alto. É mais ou menos próximo. Caramba, cara. Olha que delícia. Olha ele voando. Ele é rápido pra caramba. Silva, dá pra... Dá pra pegar... Dá pra pegar animal assim? Ou não? Vou mudar. Como é que pega? Aperta o botão direito do mouse. Ah, é o direito do mouse. Ok. Ok. Peguei e... Peguei. Peguei o Dodô? Pegou. Eu tô com a porra do Dodô. Voando. Ele fica meio bugado mesmo. Mas tudo bem. Sim, é assim mesmo. Agora eu vou jogar ele na altura. Que... Caralho, coitado. Tchau, Dodô. Peguei a tua estamina aí, véi. Tá, tudo bem, tudo bem. Peguei a tua estamina. Tchau, Dodô. Arremessei. Olha o bichinho caindo. Já era. Ele tá morto? Nem sei. Bom. A gente desce agora. Não, ele... Ele não morreu não. Ele tá vivo ainda. Foi... A queda foi pequena pra ele. Eu ainda consigo te pegar ainda. Tu em cima do teu bicho ainda. Agora, como é que eu recupero a estamina do meu... Do meu... Pterodátil? Pousando ele. Aperta o espaço. Ah, o espaço. Aperta o espaço. Ué, o espaço eu pulo, né? Eu fico fora dele, né? É, não. Ele vai pôr. Interessante, cara. Olha, galera. Pterodátil. Meu pterodátil, ele tem uma cor diferente. Ele... Eu não sei se essa cor aqui é difícil. Eu não faço ideia. Mas ele é verde e branco. Eu não sei se é uma cor normal de ser vista. Bem, bem bonito, na verdade, cara. Bem legal. Caralho. Valeu. As cor mais difíceis, véi. É albino mesmo. É, né? É muito difícil achar. Caralho. Ele é... Pode dizer que... Pode dizer que esse Pterodátil, ele é albino ou não? Tipo... Não, né? Pode ser, né? Não sei. Pode ser, véi. Misturado, né? Esse jogo não tem 100% albino. Não tem. Então é mesclado, né? Pô, bem irado, cara. Olha que irado. Deixa eu pousar ele aqui. Ver se... Se pousando. A gente para assim. Aperta o espaço. Ah, é só apertar o espaço. E como é que eu faço para ele ficar parado perto de mim? É o Y? Tem uns comandinhos, né? Aperta J, aí depois U. Aí a gente fica parado ele. Aperta os dois... J, ele voa para eu me seguir. U. U. Ele para. Aí ele para. Hum. E ele não para sentado, não? Ele voando, ele está gastando estamina ou está descansando? Aí ele descansa automático. Ele para. Legal, cara. Porra, é muito foda, cara. Pterodatio, muito foda. Vamos dar um rolézinho. Eu tenho só... Só ver aqui se a estamina dele é baixa, né? Ele é nível baixo ainda. Né? Então deixa eu... Quanto de estamina ele tem? Nem vi, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar nele. É o F que bota... Eu tenho como pá o nível dele, cara. Ele tem 180 de vida, 330 de estamina, 225 de oxigênio, peso 156. Aumenta a estamina nele, então, né? Aumenta a estamina, é, velho. Tá. Depois o movimento speed, depois. E a vida, 180? Depois a gente... Por enquanto, não. Tá, beleza. Bom, galera... Não vai um para só 50, GH. Tá, beleza. Galera, eu estou aqui com o meu amigo. A gente vai dar uma volta. Cara, guia aí, velho. Guia aí que tu já voa mais tempo que eu. Vai lá. Não se esqueça que... Quer fazer o quê? Ah, vamos dar um... Quer voar alguém? Não, vamos dar um rolezinho. Tipo, se tiver algum player para dar uma trollada, você é sempre bem-vindo, né? Mas, tipo... Ah, mas seu bicho é muito fraco, né? É, muito fraco. A gente não pode ir para muito longe. Para não poder... Ele cansar e eu cair, né? Do céu. Bom, galera, olha que sinistro. Eu achei que o meu FPS ia cair demais. Até que não. Tá 50 agora? Nossa, tá 50 aqui. Absurdo. Nunca bateu tanto. Só foi falar. 60 e pouco de FPS gravando. Tá absurdo. Não existe isso. Mas tudo bem. Tá existindo. Geralmente tá 40, 30. Cadê você? Tá aqui em cima. Cara, tá muito bom voar nesse Pterodátil. Agora eu vou... Vai ter uma outra dinâmica de jogo. Vou voar nele. Eu vou poder ver players, ver base. Ali que é minha base, cara. Basicamente foi ali que eu fiquei o vídeo inteiro, sabe? Naquela parte ali. E eu nunca tinha cair dele. Eu tenho... Tem uma AIG atrás de tu. Ah, meu Deus. Já? Tem uma AIG atrás de tu. Caralho, eu vou voltar... Tem uma AIG atrás de tu. Tem uma AIG atrás de tu. Eu vou voltar pra base, então. É melhor? Não, tranquilo, tranquilo, pô. É só tomar cuidado com ela. Tomar cuidado, só isso. O bicho é muito fraco. Eu acho que é só umas quatro porradas... Puta que pariu. Eu não quero morrer isso, não, cara. Eu não quero que o meu bicho morra, não. Deixa eu parar aqui pra recuperar essa mina. Porque o meu bicho já tá cansado, cara. Deixa eu parar aqui, rapidinho. Ok, para aqui. Ô, ele não para, não. Ué, eu... Calma aí. Ah, eu tenho que chegar perto do chão, né? E... Pera aí, ele não para. Pulei, pulei, pulei. Tem que ter lugar pra água, velho. Pulei, pulei. Pode ser muito... O Jota, ele me segue, né? O Jota, ele me segue. E... E o Hugo para. O Hugo para. Beleza, legal. Olha a base dos players aqui, cara. Tem uma base no alto. O Jota, me segue, me segue, me segue. Por que que ele não... Por que que ele... Ah, agora ele para. U. Para. Isso, descansa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nessas bases. Tem nada. Com certeza não vai ter porra nenhuma, né, cara? Com certeza... Até que tem madeira aqui. Couro. Se vale a pena pegar isso tudo. Tô pegando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui nessa parte. Bom, galera. Vocês viram que... O basicamente... Esse vídeo tá sendo pra mostrar pra vocês... O nosso... Pterodátil. Na verdade... O Silva, ele... Começou querendo me matar. Aí depois a gente viu que era BR. Viu que era amizade. Aí... Ficou de boa. E aí agora a gente tá jogando junto. Deixa eu voltar aqui pro meu pterodátil. Acho que ele descansa rápido, né? A estamina recupera rápido. Recupera. Opa, se eu estiver muito cansado... Vamos perguntar uma coisa. E se... Cara, e se eu... Por exemplo, se eu caí da montanha aqui. Morri. Caí da montanha. Ele tá aqui em cima. E aí, como é que eu recupero ele? Vindo pra cá, né? Só com ele. Caralho, vindo pra cá. Pelo amor de Deus. É. Eu falo assim, tem outro jeito. Bom, tudo bem. Vamos lá. Vamos... Vamos voltar. Um pouquinho. O Rio a pé... Ali eu tenho uma base de inimiga, velho. Deixa eu mostrar pela hora. Aonde? Nessa direção aqui, né? Aonde? Nessa direção. É. Cara... O Rio tá vermelho ali. Ih, olha a impressão minha. É, meu... Tem um Rio que é vermelho aí. Ah, interessante. Cara, eu não conheço nada do mapa. Tô conhecendo agora. E tipo, vocês estão vendo em casa aí, cara... O tamanho, a dimensão que é o mapa do Ark, né? Eu não sei se ele só vai ali nessa montanha ou se tem mais pra trás. Mas só isso tudo aqui já é... Já é muita coisa, cara. Bom, deixa eu meter o pé de volta pra casa. Pra não abusar da nossa Pterodatio, que é um simples Evil 20. E, Silva, como é que eu faço pra upar ele, cara? Tipo, pra ele... Matando o bicho... Ele upa sozinho, mas é muito lento, velho. Entendi. Matando o bicho. Tem que ficar matando o bicho, velho. Qual a melhor forma de matar o bicho? Atacando com o esquerdo ou levantando e jogando? Tipo, assim, velho. Alguém... Tipo, assim, o Pterodão é muito difícil matar algum bicho. Ele é muito fraco. O ataque dele é muito fraco. Tem que pedir ajuda pro teu amigo. Ele vai matando o bicho e tu fica atrás dele. Vai receber um XP. Ah, tá. Matar na bicada é difícil. Não, mas tem... Dá pra carregar duas pessoas no Pterodatio? Não, tem como, velho. Aí o cara fica atrás atirando, é isso? Tem como, tem como. Mas é difícil. O pé do Pterodatio aqui tá atrapalhando a visão, velho. É, pode que... Pode acertar no Pterodatio. É, pode. É perigoso, daí. Ele ataca, né? Se eu voar devagarzinho, assim, a estamina recupera? Você fica parado voando, assim? Não. É, demora pra acabar. Eu não recupero, não. Ah, não recupero, não. Bom, tô voltando aqui. Deixa eu parar aqui, só pra... Ó, tem um fogo ali, tem um fogo ali, ó. É player ali? Onde? Aqui na direita, aqui na direita. Ali, essa é a base que eu te falei, cara. Essa é a base que eu te falei. Essa é a base que eu te falei. Dos players. Essa é a base que eu te falei. Você mata eles? Cara, eles tão bem... Peraí, por que eu não... Eu não montei. Você levantou o cara? Ele tem a ague, hein? Ele tem a ague, hein? Calma aí, calma aí, calma aí. Peguei ele, peguei ele. Pegou ele? Boa, eu tô filmando, vai. Peguei. Calma aí, que tu tá no sol, cara. Sai do sol, vai pra direita. Volta pra nossa base. Joga ele no mar. Joga ele na terra, sei lá. Quer matar ele? Mata, mata. Isso, fica nessa direção. Caralho, o cara tá caindo. Que vacilo, caramba. Vou pegar. Vou pegar o loot dele rápido, senão ele vai voltar rápido. Vou pegar o loot dele. Deixa eu pegar aqui. Você mata a águia dele? Aí quem vai... Ah, mata, mata a porra toda, cara. Não vou deixar esse cara crescer na gente, não. Deixa eu pegar o spear dele. Eu tô sem pike, velho. Tô sem pike. Tá sem o quê? Caralho. Tô sem pike. Lança, tô sem lança. Toma aqui então, pega aqui então. Toma aqui então, velho. Pera aí. Deixa pra lá, velho. Dropei, dropei aqui no chão. Pega aí, pega aí. Dropei. Aí ele de novo. Caralho, caralho, caralho. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Cadê o meteorodátil, cara? Cadê o meteorodátil? Cadê o meteorodátil? Vambora, vambora. Uou! Peguei ele de novo. Peguei ele de novo. Joga ele. Ele tá escrevendo alguma coisa. Calma aí, deixa eu chegar perto dele. Deixa eu chegar perto dele. Deixa eu falar com ele. Antes disso, chega aqui, cara. Traz ele aqui. Deixa eu conversar com ele aqui. Deixa eu conversar. Ei, cara, o que está acontecendo? Você fala? O que está acontecendo? Tá bom. North East. Não, leva ele, leva ele. Ele tá aguentando a gente. Leva ele, leva ele, leva ele, leva ele. Ele não sabe onde está a base? Ou ele sabe? Tem como saber. É, não sabe não. Ah, então joga ele na água. Ele morre afogado? Não, vai demorar para ele voltar. Então, beleza. Não, aí vai ver a gente, cara. Vai ver onde a gente vai... Onde vai... Ah, vai para aquela mata. Vai para aquela mata. Ah, então beleza. Vamos embora. Caguetaram a gente, mano. Caguetaram a gente. Vamos... Agora, beleza. Deu para sacanear o cara. Deu para levantar o maluco. Eu roubei algumas coisas dele, cara. Eu peguei a Spear. Joguei no chão de volta. Não, não olha agora não, velho. Não olha agora não, espera. Não, não. Está me vendo? Não, não estou te vendo, não. Eu estou voltando para a minha base. Pelo mato. Eu volto pelo mato, velho. Senão ele vai ver. Estou voltando pelo mato. Vai voltar, né? Estou voltando, estou voltando. Estou chegando na minha base já. O cara me odeia, velho. Eu matei um deles. Não viu que eu esqueci de... Sim, sim, lembro. Caralho. Bom, cheguei aqui, cara. Cheguei na minha base. Guarda ele lá dentro. Vou guardar. Caralho. Tem que esperar a pôrreira baixar, velho. Dá uma olhada aqui, sou Pedro. Cara, eu peguei algumas coisas que tinha. Deixa eu ver o que eu tinha aqui. Eu tinha... Ah, comida, carne. Basicamente, eu tinha carne. Uma arco e flecha. Aprendiz bowl. Aprendiz bowl. E tinha um spyglass. Né? Aquele... Só isso que tinha. E a espia que eu joguei no chão para você. Só que acho que não deu tempo de você pegar, né? Não, não peguei não, pô. Porra, pois é, cara. Caralho, caguetou a gente, pô. É, meteu um pé logo. Mas, tipo, ele caguetou no chat do jogo? Sim, tem uns caras que estão me procurando. Eu matei um membro deles. Eles estão me procurando igual doido. Bom, eles vão conseguir te achar agora, né, cara? É, porque eu tô dentro da casa aqui. Então, beleza. Tem que esperar a poeira baixar, velho. Beleza. Aí aqui é perigoso. Caralho, velho, que loucura. Agora, me diz uma coisa. O Pterodate, quando ele fica com essa asa aberta, ele... Dá pra ver lá de fora da casa, por exemplo, o rabo do animal? Essas coisas assim? Atravessa a parede? Atravessa. Ah, então tem que... Eles tiraram esse bugue, velho. Eles tiraram esse bugue. É, porque se por isso... Antigamente, o bicho botava a cabeça pra fora da parede, dava pra dar dano nele, agora não dá. Dá sim, cara. Eu consegui matar o tigre assim, esses dias? Ah, mas é só bicho domado. Ah, tá. Domado, não tem como não. Ah, tá. Beleza. Eu tenho que aprender a dar curva nesses desanimais aqui ainda. Bom, deixa eu parar o meu... O meu... Meu... Parasauro aqui, que também ninguém tá precisando domar. Eu vou aumentar o speed dele aqui pra poder... Pra poder ficar mais rápido em terra. Ok. Ainda bem que ele não viu o nome do seu clã, velho. Não, ele... Por que? Ele consegue ver o... Consegue. Quando eu... Tipo assim, quando eu pego ele, ele consegue ver o nome do meu bicho... Aham... E o clã que eu tô. O bicho que o... Aí ele pode caguetar, pode procurar o play... Mas eu tava do lado dele, cara. Ele conseguiu ver meu nome, né? Não, não. De longe não dá pra ver. Não, ele tava do meu lado, cara. Ele tava do meu lado. Tipo, do lado. Fisicamente. Ah, depende, né? Vai que o cara... Tá rolando pro outro lado. É, pode ser também. Tem que ver isso. Bom, tomara que ele não venha arrombar a minha casa, matar os meus dinossauros todos aqui... E ferrar a porra toda. Agora, eu tinha que fortificar essa minha base, hein? A minha base tá muito fragilizada, cara. Porra. Não quero perder esses dinossauros não. A minha terminou, velho. A minha... Acabou o chitinho, velho. O chitinho que é... O ferro é o mais chato de pegar, eu acho. Ferro, né? O chitinho até que é tranquilo. Mas é só com o bicho que é fácil. Pegando na mão é difícil. Bom, tudo bem. Deixa eu finalizar aqui o vídeo. O que eu quis mostrar pra vocês, galera. É o pterodátil. Domando pterodátil. Basicamente foi o pterodátil. E de quebra a gente conseguiu... Matar um gringo arremessando ele, cara. Sensacional. Arremessar o cara. Opa, buguei na parede aqui. Buguei na parede aqui. Pera aí. O dino, eu não consigo tirar ele daqui. Ah, agora foi. Tem muitos dinossauros aqui. Eu acho que tem alguém aqui, velho. Tem aqui fora da... Tem aqui na minha base e vê que tem alguém rodeando aqui. Calma aí. Só um minutinho, só um minutinho. Eu tô saindo já. Só deixa eu finalizar o vídeo aqui. Eu acho que... Eu preciso aprender a como andar esses... Esses dinossauros aqui, cara. Eu não consigo sair do lugar com eles. Que bizarro. Agora foi. Caralho. Que bizarro. O bicho não anda. Pra frente. Pronto. Foi. O pterodátil tem que ter... Tem que ter carne, né? Se não, ele morre de fome. Beleza. Ele gasta muita carne, velho. O bicho gasta mais carne é golfinho, pterodon e águia. Pterodon também? Pterodon também. É, ele gasta muita energia. Toma bastante. Porra, que... O bicho bugou ali em cima. Caralho, como assim pterodon? Vem cá. Segue pterodon. Ele bugou na parede. Caralho, como assim, cara? Ele bugou na parede. Puta, cara. Eu não tô conseguindo pular aqui. Como é que eu chamo ele? É o U? É o J. É o J, né? Mas ele... O U tá parado. Deixa eu chamar ele aqui. Cara, eu acho que a gente mexeu com um cara errado daquele clã. Não, não, pô. É os caras que estão me procurando nele. É? É, não é perigoso não. Ele só tem aquela base ali mesmo? Porque eles são bem evoluídos aqui no... Eu não sei, velho. Se ele caguetou ali é porque ele tá com alguém aí jogando, né? Cara, tá doido pra me pegar, velho. Tá doido. Tá seco, né? Quero te pegar. Bom, deixa eu ver se eu vejo um animal bug lá de fora. Deixa eu ver aqui. Porra, aparece o animal lá de fora, cara. Isso na garagem tá muito pequena. Tem dois animais. Tem que expandir essa garagem aqui já já. Como é que eu viro pra... Pra direção que eu quero ir? Tipo, eu quero que ele vá pra esquerda. Pra... Pra frente esquerda, tá ligado? Ele... Ele não vai. Ah, ele só guiando o mouse. Ah, sim. Tá só guiando o mouse mesmo, velho. É só segurar W e pronto. Pterodate, ele é mais difícil de guiar aqui, né? Tô prendendo aqui. Não tem primeira pessoa no Pterodate? Não tem, não. Bom, tudo bem. Deixa o Pterodate aqui. Cara, não consigo sair daqui. Meu Deus. Ok. Tá um em cima do outro. Como é que eu boto pra eles descansarem? Aperto o U, né? Pra parar de seguir? É, pra parar de seguir e sentar. Pra parar de seguir e sentar. É U. Bom, galera. Eu vou tentar... Botar eles aqui. Escoltar eles o melhor possível aqui dentro. Mas eu acho que essa garagem... vai ter que ser aumentada. Porque... Tá muito pequena pra botar dois animais assim. Bem pequena mesmo. Eles têm um rabo, cara. O rabo que atrapalha. A asa do Pterodate é imensa também. Cara, eu tô com medo de sair daqui, velho. Eu vi uma asa. Tipo essa travessada na parede. Será que tá aí? Deixa eu ver. Eu tava olhando o nome daqui. Eu sei, velho. Deixa eu ver pra você aqui. Deixa eu ver pra você, cara. Deixa eu ver pra você. Bom, galera. O vídeo tá ficando por aqui. Tá ficando um pouco longo. Na verdade, eu tô mostrando pra vocês o Pterodatio, cara. O Pterodon, como vocês queiram chamar. Eu vou dar um nome pra ele ainda. Não inventei um nome pra ele. Vou inventar um nome pra ele aqui. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje, galera. Deu muita treta. Voei. Mostrei a visão aérea do jogo, que é outro jogo, cara. Vai ser outra dinâmica de jogo. Espero que não matem o meu dinossauro aqui dentro. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje. Se puder, deixa o seu like. Se possível, também compartilhar e favoritar. Me ajuda muito. E não se esqueça de se inscrever no canal pra continuar acompanhando a série de Ark e de outros jogos que vem por aí. Muito obrigado. Um forte abraço. Olá, meu amigo. Ei. Ei, cara. Você sabe... Onde está o Batman? Olá, meu Espegas. Onde está o Batman? Eu sou de Chile, cara. Chichilele? Chichilele? Vem aqui, Chichile. Vem aqui. Chilipeper. Vem aqui, cara. Compreende português? Chilipeper. Não. Vamos, vamos, baby. Vamos matar alguns amigos dos Estados Unidos da América. Vamos. Por favor. Oh, meu Deus. Vem, 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 vem. Vem, Kenga. Vem, Chichile. Chichil. Eu vou. Você gosta de verga? Ah, cadê o meu amigo Chichiliano? Sou mil. Sou mil. Michael Jackson. Michael. Michael. Onde está o Michael? Michael, eu te amo.